Olha, funcionários e clientes de uma empresa de peças automotivas do bairro Betânia foram rendidos por assaltantes. Um deles pediu para beber água antes de assaltar o local. Vamos ver. O homem de camisa branca entra e anuncia o assalto para os funcionários. Atrás, o outro bandido aparece com uma arma segurando um dos sócios da empresa. Os dois estão agitados e durante todo o tempo fazem ameaças. Eu estava atrás da cabine do caminhão, eles já chegaram gritando bastante, gesticulando muito, mostrando a arma para poder já fazer a gente não reagir nem nada, pedir para todo mundo deitar no chão. E começou a pegar as coisas, telefone, carteira, o que era possível, e perguntando onde estava a chave da caminhonete. Além dos funcionários que estavam na oficina, os bandidos renderam também uma mulher que estava no escritório. Ela foi obrigada a sentar no chão. Extremamente agressivo. O salário que estava carregado pente de arma, que ia disparar todos os projetos que tinha na arma, para poder ficar quieto, que eles eram bandidos, e que se fizesse alguma coisa que eles iam voltar. A ação durou oito minutos. Os dois fugiram, levando dois celulares, uma caixa de som e uma caminhonete que estava estacionada na porta. Essa não foi a primeira vez que a empresa foi alvo de bandidos. Funcionários reclamam da insegurança. As pessoas que estão esperando no ponto de ônibus são assaltadas. As empresas aqui em torno, acho que todas já foram assaltadas pelo menos alguma vez. Ou é furto, ou é o roubo, igual aconteceu aqui. A polícia já liberou para a imprensa essas imagens. Então, o poder tanto da polícia civil como da polícia militar. Então, o duro é alguém, algum parente ver uma pessoa nessa situação que está assaltando. Quer dizer, puxa vida, é meu filho, é meu irmão, é meu namorado que está ali. Então, acho que as pessoas que vão fazer essas coisas erradas depois, elas não podem achar ruim de aparecer. Porque isso já está em, primeiro, em rede de vizinho protegido. Segundo, em grupos de policiais, as imagens. Olha só que situação. Tá? Então, eu dou sempre aquele conselho. Se apresenta que é melhor. Se apresenta que a imagem já está em poder da polícia e a polícia já está investigando. Em nota, a PM informou que realiza várias operações para coibir os furtos e assaltos na marginal do anel rodoviário. Onde fica a empresa que foi alvo dos elementos e que tudo está sendo investigado. Onde fica a empresa que foi alvo dos elementos e que tudo está sendo investigado.